Me chamo Isabela Pereira e fui orientada pelo professor Jean Kleb e este trabalho teve como intuito avaliar clones de batata doce quanto a sua produtividade, qualidade de raiz e resistência a insetos de solo. Pomeia batatas é mais conhecida como batata doce. É uma planta rústica e de fácil cultivo e tem um ciclo curto. Comumente é produzida em climas tropicais e subtropicais, podendo ser produzida em climas temperados também. Por sua ótima adaptação, baixo custo de produção e resistência a seca, acabou se tornando muito produzida no Brasil e muito utilizada na alimentação humana e animais por sua riqueza de nutrientes. O experimento foi realizado no dia 14 de fevereiro de 2020 na Fazenda Guarim. Foram utilizados 11 cones de batata doce de despelembrar a portaliça, sendo eles Brás roxa, rosada prudente, peorregarde, PRS bebranca, BRS coquinho, CNPH 399, PRS princesa, canadense, amélia, uruguaína e BRS umbisson. O experimento foi realizado com o espaçamento de 1 metro entre linhas por 50 centímetros entre plantas e 10 plantas por cada parcela. O plantio foi realizado em camalhões de 40 centímetros com 10 centímetros de profundidade. A colheita foi feita manualmente no dia 15 de julho de 2020, ou seja, 152 dias após o plantio. As raízes escolhidas foram contadas, pesadas e medidas por bloco. Em cada bloco foram selecionadas aleatoriamente 10 raízes, que foram analisadas quanto ao seu formato de raiz, incidência de danos e grau de resistência a pragas de sol. Nesse trabalho, após as análises estatísticas, foram produzidas duas tabelas. Na primeira tabela, podemos observar os pesos, totais comerciais e não comerciais, número de raízes, totais comerciais e não comerciais e a produtividade comercial e não comercial. Na segunda tabela, podemos observar o formato, comprimento, diâmetro, resistência, coloração da casa, coloração da polpa e a relação entre comprimento e diâmetro. O material mais produtivo comercialmente foi a canadense, seguido de BRSP, coquinho e uruguaína. Os materiais menos produtivos foram rosada prudente, seguida de brás roxa. Em relação à produtividade não comercial, temos que a rosada prudente foi a variedade que teve menor produtividade de raiz não comercial e a canadense teve maior produtividade de raiz não comercial. Ao final da execução e avaliação, notamos que a variedade rosada prudente e brás roxa foram consideradas variedades mais tardias. A variedade com maior resistência foram a rosada prudente e a brás roxa, seguida de CNPH 1399, e a de menor resistência foi a malha seguida de Princesa. A variável comprimento, que é a razão entre comprimento e diâmetro, todos foram iguais estatisticamente. E de acordo com seu formato, a maioria das variedades apresentaram formatos maior que 3, com ressalva da brás roxa, rosada prudente, BRGast, BRSP branca. Ou seja, em sua maioria apresentaram formatos desuniformes e fora dos padrões de consumo. A variedade de maior peso comercial e não comercial foi a uruguaína, e a de menor peso comercial e não comercial foi a rosada prudente. As variedades que se destacam por sua boa produtividade é a canadense, seguida de BRSP coquinho e uruguaína, e as consideradas menos produtivas foi a rosada prudente, seguida de brás roxa. Em questão do formato, quase todas foram iguais estatisticamente, exceto rosada prudente, BRSP branca, brás roxa e BRGast. Quanto à resistência, em sua maioria tiveram significâncias estatísticas iguais, com ressalva dos genótipos rosada prudente e brás roxa, que se apresentaram mais resistentes. Referências e muito obrigada.